Muito bem, estamos aqui no Monombi Shopping, já já iremos sortear mais um BMW 118i. É esse carro que você vê aqui nessas imagens que nós estamos trazendo para você. Esse veículo da campanha de Natal, o Natal dos seus sonhos acontece no Monombi Shopping. Então, até já! Bom dia, bom dia a você que está chegando aqui no Monombi Shopping. Daqui a pouquinho, o sorteio de mais uma BMW, desta vez da Bo Prata, nesta campanha de Natal especial do Monombi Shopping, que está mexendo com toda a São Paulo, com o interior do estado de São Paulo também, muita gente participando. E claro, lá no contrário, a partir de 600 reais, você já recebe um bom e participa da promoção de Natal, o Natal dos seus sonhos acontece no Monombi Shopping. Então, já já o sorteio de mais uma BMW e vamos acompanhar. Se teremos hoje uma mulher ou um homem, até agora teremos já dois homens ganhando aí a BMW, vamos conferir daqui a pouquinho, se teremos, vamos ver um homem. Ano passado, muitas mulheres foram sorteadas. Esse ano, os homens saem lá, a gente pode aguardar um pouco mais. E já já temos um sonho. Está aqui o Papai Noel, o nosso também. Bom dia, Papai Noel, seu Zetinho. Bom dia, vamos, quer dizer, vamos fazer uma novidade hoje. Vamos escolher uma criança para sortear também. Isso, eu vou fazer o seguinte, uma criança ou uma senhora. E eu falei com a Dona Maria, vou colocar a senhora simpática, que está sentadinha aqui conosco. E ela está super animada, vai nos ajudar o sorteio. Pode ser? Beleza, claro que pode, né? Vai dar sorte para aquele for sorteado. Com certeza. Ah, não pode esquecer do rodo, né? Aliás, a Dona Maria está mostrando o Papai Noel aqui. Simpática, né? Bom dia, Dona Maria. Dona Maria, bom dia. Dona Maria, uma presença aqui no Mundo de Shopping, obrigado pela presença da senhora também. Cliente do Mundo de Shopping e, é claro, você que está participando conosco, muito obrigado pela sua participação. A partir de R$ 600,00 em contas, dá tempo ainda, você já concorre a uma BMW até sexta-feira. Estamos aqui realizando os sorteios diariamente, certo? Então, amanhã, quinta-feira e sexta-feira, o último sorteio. Então, até já, com mais um sorteio, terceiro sorteio, dessa série de cinco pedaços, tá bom? Já, já, a gente volta. Tchau, 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 tchau. Muito obrigado, Dona Maria. E a você que chega nesse momento aqui no Shopping, você que já está participando da promoção, você que ainda não está participando, a cada R$ 600,00 em contas, você recebe o cupom e participa da campanha de Natal do R$ 1,00. São cinco bebidados, já tivemos aí, duas sorteadas, né? O primeiro foi o Cristiano, o segundo foi o Marco e hoje, quem sabe, uma mulher. A expectativa é que seja uma mulher, pode ser que seja um homem, enfim. Quem estiver com o pé quente vai ganhar hoje, é a aventada, que será azoteada daqui a pouquinho. Vamos aguardar então, já, já, o sorteio de mais uma aventada aqui em Bichora. Hoje, a cor prata, bom? Tivemos uma segunda cor preta, com o bem azul e hoje é prazo. Tudo certinho, Marcelo? Tudo aqui, então? Tudo aqui? Vamos na linha de favor, com a Maria, com a Pai Nóvia, com os caras da Maria, sempre simpático, sempre sorvente, feliz. Com o seu apoio. Tá aqui também o seu, que é auditor da Caixa Política Federal, a Carta da Carta do Seu, a Fabiana também, auditora. Então, a Maria, a cabeça mexe bem, depois a pessoa olha pra cá, tá certo? Olha pra mim, o Pai Noel, o Pai Nóvia, o Pai Cilindro, tá certo? E a senhora olha pra cá e diz, tá bom? Depois, tá pra cima, tá assim, não é? Não é? Não é? Olha pra cá e diz, tá valendo a Maria, os outros, o bom? Vamos conferir se é homem ou se é mulher? Homem? Mais um homem! A formação é já que é brincadeira como os homens estão comprando, não é? É! Mulherade, ano passado, eu choro de bola, só tinha mulher. Porque, em minha língua, eu falava que as mulheres compram muito no shopping, não é? Mas os homens também estão comprando, que beleza. Bacana! é bom saber que tem muito honra participando da campanha dessa promoção especial do Volumbi Shopping desta campanha que com certeza está mexendo com toda São Paulo, com o interior do estado de São Paulo o nosso tal dos seus sonhos acontece aqui no Volumbi Shopping então já já vamos saber o nome da pessoa vamos tentar ligar aqui para a pessoa qual o nome? Rodrigo Manos de Sanho Rodrigo Manos de Sanho viemos Adriano, Romano e hoje o Rodrigo vamos conferir então com a Marcela que está tentando a ligação vamos tentar conversar ao vivo aqui até agora não consegui falar com ninguém vamos ver se hoje a gente consegue conversar ao vivo com o Rodrigo está chamando? chamando a Marcela aí expectativa de conversarmos ao vivo vamos tentar de novo vamos ver se a gente consegue conversar hoje com o sorteado desta manhã depois também toda a documentação será checada pela equipe do Volumbi Shopping pela Construção, do Martin para que possa confirmar aí o ganhador de hoje vamos aguardar mais um pouquinho está chamando será que vai de férias, Rodrigo? né olha o de segunda-feira Cristiano tomou 10 litros de água com açúcar para dar uma uma animada, né que já estava animada claro, mas ficou assim muito emocionado como sofreu o de um ano também ficou super feliz super satisfeito, né e muito emocionado em saber que ganhou uma e hoje o Rodrigo estamos tentando manter contato aqui, papai mas o Rodrigo não atende não é ou ele está dormindo ou ele está de férias ele está trabalhando de repente, né vou trabalhando é, dá certo guardar um pouquinho mais arrabação tá chamando lembrando que tivemos o solteiro na segunda-feira foi apertado a cor preta ontem foi a cor azul hoje em prata é, apertado com 18 mil carro muito bonito e o Monobi Shopping vem premiando aquelas pessoas que compram aqui a partir de 600 reais você já recebe seu cupom e você pode ser quem sabe o solteado ou o solteado dessa campanha de Natal qual dos seus sonhos acontecem no Monobi Shopping só se chama, Marcelo? tá bom então vai guardar mais um pouquinho vai guardar mais um pouco não ele tentou várias vezes né bom então com certeza a direção do shopping a administração também a equipe de marketing do shopping vai entrar em contato com o vento ou com o solteado e vai chegar claro todos os documentos para que ele possa ser aí o grande ganhador dessa B vamos aguardar um pouco mais e teremos novidades até amanhã ou ainda hoje em relação ao Rodrigo lembrando que amanhã tem mais um sorteio amanhã quinta-feira mais um sorteio estaremos aqui dia 22 de dezembro realizando mais um sorteio amanhã será da cor cinza peitado 1.18i né da cor cinza e teremos também na sexta-feira dia 23 um último sorteio de outra meio grado da cor cinza então um grande abraço a você e até amanhã se Deus quiser tomar um sorteio nessa promoção especial de Natal o Natal os seus sonhos acontecem aqui no Lubichock abraçando também e o povo 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 obrigado